Tava de boleiro, eu falei, queria falar duas vezes, falei Dar uma bonzão Nem queria matar ele Nem queria matar ele, mas Já que ele quis dar uma de bonzão Quis dar e matei mesmo, tomando em piedade O que é que eu fiz isso, hein? Sobretei o bagulho dele Deixa eu ver se consigo equipar aqui na arma dele Vamos ver se consigo quebrar alguma coisa E aí 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 Era muito nada de bom, mas O cara vem cheio de loucura para sair de mim. Vou disparar com o 800, acho que dá um levantamento. Não, não se acontecia que eu coloquei. Não, não se acontecia. Não tixei. É uma arma útil para afetar. Estou aventurando em terras bem perigosas. Tem uma treta na rua. Tem uma força também da minha mágica. Dex. Eu preciso de estamina bastante também por causa da magia. Acabou a estamina. Tem uma treta naquela lagostinha ali. Vamos lá! Nossa! Tem duas? Vamos lá. 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 Matei lá. Vamos 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 lá. Loss, swear to deliver the message. Parece que tem alguém ali que dá pra... Mas como se bem que você está, você pode fazer a minha Stephano? Apenas um. Para ver se? Uh! Ah... Gold Seed! Eu vou botar uma boa Estamos ao outro canto Estou quebrando Esta muito grande aqui perto Está muito forte O que é isso? 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 Morre! Morre! O que é isso? 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 A habilidade baixa! Vou pegar a desperditação agora! Vem querido! O que é isso? O que é isso? Eu estou andando pelo cas ni... Estão indo pelo castelo e de bom! Só dou um rolé! Para achar uma fogueira do que ali. Estão ag settl mutando! Ficou ser no ouvido Ficou ser boa 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 no ouvido Tchau, tchau. 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 Eu vou dar mais um desbumpada antes de terminar aqui. Ok. eu vou morrer ali, vou ficar ali em cima eu vou ficar por aqui, por hoje é só vamos lá, esqueça de se inscrever, galera